Lá vai o barco Rei Davi, indo em direção a Manaus, aqui pelo rio Solimões, lá longe. E aqui nós estamos no bairro São José, em Santo Antônio do Içá, nas margens do rio Solimões, acho que do rio Içá também, que deve desembocar aí em algum lugar, é a Foz do rio Içá. Vim para cá para conhecer a cidade. Aqui para cima tem uma UBS nova, construída, e a escola aqui do bairro. São José, em Santo Antônio do Içá. Campanha de futebol, vim com a rede. Então é isso. O rio, as casas, uma areia com um telhado de zinco, nesse calor deve ser insuportável, mas é o mais barato e o que chega inteiro por aqui. Fico por aqui, até a próxima. Depois vou fazer outras imagens mais para frente. E aí E aí